Olá meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari Inês aqui do canal Mari Grego e hoje eu vim trazer pra você a diferença entre suplá e lugar americano então se você chegou agora, não deixe de escrever no meu canal, dá seu joinha e bora lá aprender, vem comigo! Então meninas, hoje estou aqui pra ensinar a vocês a diferença entre lugar americano e suplá Gente, eu vou mostrar pra você o verdadeiro suplá, talvez você não saiba o que é um suplá O que é um suplá? A palavra suplá, ela vem de uma origem francesa Su significa baixo, suplá significa prato Então é um utensílio, é uma peça que vai embaixo do prato pra dar suporte pro prato, entendeu? Então eu vou te mostrar, esse aqui é o verdadeiro suplá Esse aqui eu tenho um suplá e esse aqui é de plástico, bem simplesinho Nem tenho muitas peças assim, até mesmo porque eu moro em apartamento Então eu comprei esse, eu tenho esse, tem um rosinha clarinho que eu comprei essas duas peças Esse é o verdadeiro suplá Qual a diferença entre suplá e um lugar americano? Vou explicar pra você Então ele é um prato que tem uma cavidade aqui no meio, tá vendo? Essa é a diferença, gente O lugar americano, ele tem essa cavidade onde vai apoiar o prato raso Então quando você usa um lugar americano, você coloca o prato, o suplá e o prato raso Então aqui é onde vai encaixar, tá vendo? E ele vai ficar assim, olha como ele é maior que o prato raso Tá vendo como é diferente? Então, esse é o verdadeiro suplá Quando nós usamos o suplá? O suplá ele vai mais em mesas formais, na verdade É obrigatório usar o suplá em todas as mesas? Até mesmo nas mesas formais? Não, ele não é um item obrigatório Ele é um item decorativo também Mas ele também não é um item que tem que estar à mesa a todo momento Não, ainda mais no nosso dia a dia Quem vai ficar usando o suplá? Eu não uso, gente É muito raro Eu uso mais um domingo Quando eu vou fazer uma macarronada Quando eu vou fazer alguma coisa mais sofisticada aqui em casa Aí eu até coloco o suplá, tá bom? Aí eu coloco o suplá, eu coloco o prato raso O suplá, você nunca pode usar o suplá com o prato fundo direto nele Na regra de etiqueta você vai usar o suplá sempre acompanhado com o prato raso Pra isso que serve o suplá, gente Quando é retirado o prato raso, ele pode ficar na mesa, né? Pra não deixar o que? A mesa desguarnecida Então na troca de prato, por isso que ele é muito usado em mesas formais Porque geralmente vem o garçom, né? Coloca o prato raso Aí coloca o prato de salada em cima Aí o garçom vem e retira o prato de salada Retira o prato raso Aí quando vai trocar o prato Vem o outro prato Pra não deixar a mesa desguarnecida Eles vêm e colocam outro prato E no momento da sobremesa O suplá não fica a mesa, gente Ele é retirado a mesa Porque aqui ele não serve o prato de sobremesa O suplá só vai com prato raso Pra isso que serve o suplá, tá bom? Mas nas mesas informais também nós temos visto aí O nosso Brasil a gente usa mesmo Porque a gente gosta de decorar a mesa Fala sério Agora qual é a diferença de suplá e lugar americano? Gente, muitas pessoas chamam isso aqui de suplá Agora vamos desmistificar e vamos falar a verdade, tá bom? Muita gente, o comércio no Brasil chama isso aqui Vende isso aqui É uma placa de MDF Você vê aqui, ó De 3 milímetros de espessura É uma placa, olha De MDF A minha tem 35 centímetros de diâmetro Ela é maior que esse suplá aqui, tá vendo? Essa tem 35, esse aqui deve ter 33 de diâmetro, tá vendo? Então esse daqui a gente chama de suplá O comércio colocou o nome dele de suplá E se você for nas lojas Você conhece essa placa como suplá No entanto que a gente vende até capinha pra suplá, não é verdade? Porque já pegou a moda e já pegou esse nome Mas na verdade ele não é um suplá Por quê? Quando você usa o suplá em cima de um lugar americano Você pode até usar ele em cima dele, ó Tá vendo? Mas quando você usa um suplá Vamos por aqui Eu tenho esse jogo americano Isso aqui também Nas lojas é chamado de suplá Gente, isso aqui Na regra de etiqueta Isso aqui não é o suplá Tudo que é molinho É lugar americano, entendeu? Tudo que é tecido É lugar americano Não é suplá Porque o suplá Ele tem uma cavidade No meio do prato E quando você coloca ele à mesa Os talheres não vão em cima dele Os talheres ficam do lado de fora Tá bom? O garfo do lado esquerdo E a faca do lado direito Então o talher não vai em cima dele Sendo que, ao contrário O lugar americano O talher tem que ir em cima dele Porque o lugar americano Pra quê? Que é pra proteção da mesa Certo? Então os talheres ficam em cima do lugar americano Ah, mas eu posso usar então Essa placa de UDF Como muitos falam Muitos ensinam Até aí nas redes sociais Usar ele como suplá Gente, eu acho que não fica legal Sabe? Porque a partir do momento Que você usa essa peça Como suplá Você não vai poder pôr os talheres aqui em cima Você vai ter que colocar os talheres à mesa E quando você coloca os talheres à mesa Eu acho que não fica legal Porque se a gente usa o lugar americano A gente usa a toalha de mesa Pra quê? Pra os talheres ficarem em cima do tecido Não direto na mesa Pra não arranhar a mesa Enfim Várias coisas, né? Então quando você tem essa placa de UDF Usa ela como lugar americano Na verdade essa placa de UDF Pra falar a verdade Ela foi criada pra quê? Pra quando tiver muitas pessoas na mesa Tiverem muitas pessoas na sua casa Ela era servida como? No colo Então você pega a placa de UDF Você põe no prato Senta no sofá E come Olha que legal Né? Bem legal, né? Isso aqui chama o lugar americano Até mesmo pra você colocar Ela já é madeira A mesa já é madeira Então já fica madeira em cima de madeira Imagina se você coloca ele Coloca suplá, entendeu? E ó Não cabe Pode ver 35 centímetros Não cabem os meus talheres Em cima do meu lugar americano Então os meus talheres vão ficar fora Então isso aqui Eu não uso muito, gente Esse suplá com essa placa de UDF Não vira Não fica legal E aí você vai querer colocar uma toalha de mesa Pra colocar os talheres Pra não ficar direto na mesa Não fica legal Fica muita informação Não tá fora da regra de estiqueta, tá bom? Então quando você usar esse suplá Use sim Mas use com o lugar americano Com esse aqui, ó Mas que caiba, tá bom? Os talheres aqui em cima Se não couber os talheres aqui em cima Com esse suplá Não usa, gente Tá bom? Não fica legal Usa o suplá Quando couber os seus talheres Que fica do lado do suplá Que os talheres não vão aqui em cima Será que eu fui clara? Será que dá pra entender? Então esse daqui, gente É uma placa de UDF Redonda rígida Que não é suplá É um lugar americano E esse daqui sim É o verdadeiro suplá Tá bom? Eu vou colocar esse suplá Junto com o lugar americano Aí eu vou colocar ele Agora eu tenho um lugar americano Tá vendo? Agora eu tenho um lugar americano Certinho, ó E agora eu posso usar um suplá Por quê? O suplá ficou dentro Ficou encaixadinho Vou mostrar pra vocês Olha aqui Olha, gente Olha aqui Tira isso daqui Olha aqui, ó Vou mostrar assim na câmera Olha como ficou livre Eu vou pegar um talher pra vocês Um talher meu aqui Peguei ali Olha Tá aqui o lugar americano Tá vendo? Trinta e cinco por quarenta e cinco O prato do suplá Onde eu vou posicionar meus talheres? Aqui, gente Lugar esquerdo O talher Né? A faca do lado direito Aí eu vou poder posicionar o meu prato Olha que mesa mais graciosa que fica Isso Sim, dá pra usar um suplá Tá vendo? Bem lindo, né? Então pra isso que serve suplá, gente Né? Uma peça decorativa Né? Você pode usar assim no dia a dia Você pode usar com o seu lugar americano Retângulo Tá bom? A não ser se for um lugar americano assim De tecido redondinho Que dê espaço Pros seus talheres Tá bom? Agora Se você pega um lugar americano Você quer usar o seu suplá Né? Olha isso aqui Vamos pôr Olha isso aqui, gente Olha isso Onde eu vou colocar os meus talheres? Aqui? Escondido? Ao contrário, né? Aqui? Olha que feio, gente Olha aqui a ponta Vou colocar na mesa Não é legal direto na mesa Tá vendo? Olha que feio Não fica legal, gente Até mesmo com o outro lugar americano também Olha esse Esse eu acho que também não cabe Olha Ó, vou posicionar aqui Aqui Olha aqui Ó, não fica legal Olha a faca saindo pra fora Tá vendo? Não cabe Então pra que colocar o suplá? Não precisa, gente Tira o suplá fora Olha isso aqui Super legal Olha como já encaixa Ó Já encaixou Dentro do lugar americano Tá vendo? Então isso aqui não é o suplá Isso aqui é um lugar americano Então quando você vai usar um lugar americano desse Gente, esquece de suplá Tá bom? Usa assim Olha que bonitinho Tá legal? Deu pra entender, gente Você viu? É simples Peraí É super simples, gente É gente que complica Tá vendo? Então Essa é a diferença Entre o suplá E o lugar americano Tá bom? Esse é o suplá E esse prazer É só o lugar americano Tá bom? Se você gostou desse vídeo, gente Deixa seu joinha Inscreve aí no canal Clica o sininho Tá em algum lugar Pra você receber as notificações Tá bom? E não deixa de comentar aqui Se você gosta de suplá Tá bom? Se você gosta de suplá Usa Abuse Usufrua Não tem problema nenhum Mas sabe usar ele no lugar certo No lugar americano também Tá bom? Beijo Da Mari Até o próximo vídeo